oi 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 chega de brincadeira e vão para a luta tá bom os dois se bateu agora vou lançar meu poder de sol mas eu também desviando seu negócio de som peraí gente eu tenho speaker tá eu tenho normal tá desviando seu negócio de som agora duvido você desviar do mesmo toma e aí